Música Todos os meses a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Casa Rosa Mulher, oferece cursos para levar dignidade a todas as mulheres acrianas. No Mês Internacional da Mulher não foi diferente. A Prefeitura, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, ofereceu curso de corte e costura para todas as mulheres rio-branquenses. Através dos cursos, a Prefeitura promove políticas públicas com produção para gerar renda e dignidade à comunidade. Música